Boa tarde aí galerinha do canal, a pescaria hoje de tarde vai ser no riozinho aí, tem no quintal de casa aí Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa pra mostrar pra vocês aí Atrás de uns jundiazinhos, dos mandi, tem uns robalos bonitos aí também, que pula aí Vamos ver, o que a gente conseguir pegar a gente mostra pra vocês Vamos olhar galera, riozão bonito As vaquinhas ali em cima, deu um merdão pra passar naquelas vacas ali Tem um touro ali que é meio brabo também Mas é isso aí galera, fica o nóis aí A gente pegar algum peixe e tá mostrando pra vocês Galera, tem um trocando de lugar aí Vamos descer mais pra perto Tem umas árvores ali, umas pauleiras ali Ver se a gente consegue pegar ali Que ali só deu uma puxadinha de nada ali, bem de levezinho Então a gente vai descer mais pra baixo ali Fica com a gente Vou mostrar pra vocês a isca aí que eu tô usando aí no rio aí pessoal Fígado de galinha Aí tem um elastiquinho, elastricô pra amarrar Lambari E o filézinho da espinha da tilápia Daquelas tilápia que eu peguei onde pessoal Guardei o filézinho pra vir pescar hoje Fígado Fígado de galinha Lambari E o filézinho da espinha da tilápia Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa com essa isca aí Aqui no rio tá muito gelado, tá muito ruim deles puxar, mas vamos tentando É galera, hoje tá meio ruimzinho de peixe aí Mas eu queria mostrar um lugar novo pra vocês aí No quintal de casa, nos fundos de casa aí Mas vamos esperar que dê alguma coisa Tive que trocar de novo de lugar Porque lá umas capivara pular dentro da água lá Lá já não tava dando nada Não tava beliscando ainda Me espantaram os peixinhos que tinha ainda Vamos esperar aí, ver se dê alguma coisa aí Ok pessoal Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui O vizinho Tem umas arvorezinhas ali que tá pra Pra acampar embaixo Mas só que hoje não tá Não tá pra peixe não pessoal Um lugar bonito aí Eu já peguei muito peixe pessoal Nessa parte do rio aí Muito, mas é Aqui tá muito frio também, né Muito frio, o peixe sumiu Apostei no rio hoje Não fui pras tilápias Mas também já tá valendo Já vocês já estão conhecendo mais um lugar novo aí Mesmo que não conheça Mesmo que vocês já fiquem conhecendo o lugar aí Eu moro lá naquela casinha pessoal Que tá aparecendo lá Bem pertinho aí E aí Tem todo esse sítiozão aí Pra trás esse riozão aí E a lagoinha que fica Pro outro lado aí Bom pessoal Nada Até agora já Até agora já 2, 3 horas já Da tarde aí 3 e meia já quase Sem peixe Deu duas mordidinhas Duas fisgadinhas só Mas não Muito fraco Nem todo dia Queria que vocês vissem peixe hoje pessoal Mas Não deu Não deu pra vocês ver peixe hoje Desculpa Não ter pegado nada Mas Faz parte Um dia pega Outro não pega E hoje foi o dia que não pegou Brigadão Fique com Deus Deus abençoe vocês Semana aí Que seja Abençoada aí Pra todo mundo aí E Curta pessoal Dá um likezinho Se gostou do lugar aí Comente se gostou do lugar É um lugar bonito aí Mas só que hoje Não tá pra peixe Fique com Deus Até a próxima Tchau, tchau